Muito bom dia, Clebson. Bom dia também pra você ligado no Notícia de Picos. De fato, Clebson, é até de se estranhar porque algumas semanas o carro fumacê não passava realmente por algumas ruas, por alguns bairros da cidade, mas o carro já voltou a circular e nós, nossa equipe, já pôde, inclusive, acompanhar o trabalho do carro fumacê em algumas ruas aqui da cidade de Picos. Vale lembrar que o carro estava parado exatamente pela falta do inseticida, o inseticida Cielo, que é o único que é autorizado pelo Ministério da Saúde e que pode ser pulverizado para poder exterminar o mosquito Aedes aegypti. Então, pela falta desse inseticida, o carro havia suspendido aí os trabalhos durante estes dias. Vale ressaltar também, Clebson, que o carro fumacê que atende Picos atende também outras 42 cidades da região. São apenas dois carros fumacês na nona regional de saúde aqui de Picos e que são responsáveis por atender Picos e outros 42 municípios. Então, esta semana, o carro já voltou às ruas e aí é importante a gente chamar a atenção da população sobre alguns cuidados também que a população deve ter quando o carro estiver passando. É vital o contato direto com esse inseticida que é lançado ao ar, até porque é prejudicial à saúde humana. E sem contar também que o carro fumacê, ele é a última medida de combate, ele é a última ação. Então, se realmente o carro fumacê estiver passando pela sua rua, pelo seu bairro, fique alerta, comece a chamar os vizinhos, se mobilizem para que os próprios moradores possam fazer uma ação conjunta para ajudar aí no combate ao mosquito, viu, Clebson? Ok, Edvan, obrigado pelas informações. Eu queria que você atualizasse para a gente também, Edvan, como é que está a situação dos casos de dengue aqui em Picos. É algo que a gente tem noticiado ao longo das últimas semanas, que infelizmente Picos tem registrado um aumento nos casos de dengue, de chikungunha aqui na cidade, principalmente por conta do mosquito Aedes aegypti. Mas nesse momento, Edvan, como é que está a situação do município? Muito bem. Então, atualizando os casos de dengue e chikungunha no município de Picos, é importante lembrar, Clebson, que até o momento Picos conta com 230 casos que foram notificados e que estão aguardando o resultado aí do laboratório, do LACEN. E até o momento, nós temos 80 casos de dengue confirmados e 152 casos de chikungunha. Então, realmente, o sinal de alerta está aceso. E a gente espera que tanto as autoridades tomem providências, como também a própria população com aquele trabalho de formiguinha, como a gente costuma dizer no dia a dia, com a limpeza do seu quintal, com o auxílio de não deixar água parada, tentar evitar de todo modo a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E aí, Clebson, vale ressaltar que Picos também registrou o seu primeiro óbito por conta da dengue, o primeiro óbito que foi divulgado na semana passada de uma idosa de 71 anos que era moradora da cidade de Pionono, no Piauí, a 129 quilômetros de Picos e veio a óbito, infelizmente, em decorrência da dengue. Então, é importante realmente a gente ter todos esses cuidados e evitarmos problemas maiores. O município de Picos também criou o setor, o comitê intersetorial, que é composto por vários órgãos representativos do município, que visa exatamente combater o mosquito transmissor da dengue e de todas as arboviroses. Esse comitê se reuniu durante todo o mês de maio, diversas ações foram realizadas aqui no município, mas é importante a gente lembrar que é um trabalho de todos. E só para a gente finalizar, Clebson, nesta próxima semana também já estarão voltando às ruas os nebulizadores costais, aqueles nebulizadores portáteis que também estavam suspensos às atividades por falta do inseticida, mas durante esta próxima semana, de acordo com um dos técnicos responsável pela pulverização, os trabalhos com os nebulizadores costais também retomarão aqui na cidade de Picos. Mas fica sempre aquele alerta. Pessoal, vamos evitar água parada, evitar lixos ou qualquer entulho que possa acumular água e virar aí um possível criadouro do mosquito Aedes aegypti. Voltamos com você nos estúdios, Clebson.